O ministro da Saúde, Arthur Quioro, também comentou hoje sobre a readequação orçamentária feita pelo governo federal e afirmou que todos os programas da área da saúde vão ser mantidos. Não há comprometimento das ações, eu tenho afirmado isso de forma categórica. O Brasil passa por um necessário ajuste, seu orçamento, a sua economia, um ajuste fundamental para a retomada do desenvolvimento, mas a presidenta Dilma determinou que houvesse uma preservação das áreas sociais, da saúde, da educação. E no nosso caso, nós obtivemos um valor orçamentário que inclusive é superior à lógica da constituição dos orçamentos anteriores. Todos os anos nós tínhamos o resultado da emenda constitucional 29, que era o valor do ano anterior, mais a inflação, mais o PIB. Este ano isto foi preservado e nós tivemos ainda 3 bilhões e 100 milhões de reais a mais. Portanto, programas estratégicos, como o Mais Médico, a assistência farmacêutica, o repasse aos municípios, aos estados, às santas casas, estão absolutamente preservados e não serão comprometidos. Pelo contrário, nós teremos condições de honrar todos os nossos compromissos, porque o ajuste é feito para o desenvolvimento e não poderia comprometer a área social, particularmente a área da saúde.